Quando a gente fala em investimento, em ciência, inovação, nós não estamos falando no ano que vem, nós estamos falando na década que vem. Isso vale também para os países ricos, onde eles gostam de dizer que tudo funciona graças à iniciativa privada. É o que a Mariana Mazzucato explicou de forma muito didática no livro O Estado Empreendedor. Só para citar dois exemplos. O Google, o algoritmo de busca, foi criado quando o Larry Page e o Sergey Brin eram doutorandos na Universidade de Stanford e trabalhavam num projeto de pesquisa financiado pela Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos, com dinheiro público. Mesmo a Apple deve muito a políticas públicas. Antes de abrir capital, lá no início, ela recebeu o financiamento de um fundo de incentivo a pequenas empresas do governo norte-americano. E a assistente virtual Siri também surgiu de um projeto financiado pelo Departamento de Defesa. Ou seja, a pesquisa que levou o iPhone também é fruto de dinheiro público. Mas não é só o dinheiro público. É necessário também discutir o modelo e a forma de acesso à tecnologia no mundo.